Olá, olá, pessoal! Tudo já é com vocês. Queria dar as boas-vindas para a 19ª aula da nossa série Aprendendo R, que tem aqui como objetivo ensinar, dar a chance de qualquer pessoa aprender R, mesmo que ela nunca tinha tido contato antes ou tenha tido contato e sente muita dificuldade. E eu espero que vocês estejam acompanhando até aqui com animação, com vontade mesmo de aprender. Vamos lá, recadinho rápido, se alguém está caindo nessa aula como uma primeira aula, por favor tenha em mente que é uma série e que se você perdeu aulas anteriores, você pode sentir dificuldade em acompanhar essa aula. Então, dá uma olhadinha, é uma playlist, né? Você pode e deve começar do início, é o ideal, principalmente se sua experiência com R for pequena. Tá bom? Para quem não me conhece, eu sou o professor Marcos Itaú, da UFAO, e vamos seguir. Gente, estamos num momento crucial. Eu mencionei para vocês que a aula passada era um divisor de águas. Por quê? Porque nós tivemos uma sequência de aula aprendendo vários elementos básicos no R, aprendendo a fazer certos tipos de gráfico, lá no início, aprendendo conceitos fundamentais ligados a o que é um objeto, o que é uma função. Avançamos, avançamos, avançamos. Depois usamos a base de dados íris para três aulinhas nas quais a gente aprendeu algumas coisas novas, mas a gente também acabou revisando alguns elementos, algumas coisas que a gente já tinha aprendido a fazer. E, ao longo do caminho, eu mencionei várias vezes que a gente ia chegar num momento crucial, que é vocês aprenderem a lerem um arquivo de dados dentro do R. Por que esse momento é crucial? Bom, do ponto de vista do aprendizado, isso significa que eu não vou depender mais apenas de exemplos de dados que existem dentro do R, na memória dele, como o Iris, Air Quality e muitos outros que, na verdade, existem. É bem interessante isso. O R tem muitos exemplos legais. Pode ser que, em algumas aulas aqui do canal, num momento futuro, a gente volte a usar algum pela praticidade. Eu posso querer ir direto ao ponto. Gente, eu quero ensinar tal coisa para vocês e, para isso, vou usar essa base de dados. Só que, agora, a gente chegou num momento que é o seguinte. Se vocês não aprenderem a ler um arquivo de dados dentro do R, fica muito difícil vocês avançarem. Por quê? Porque, além de eu poder passar a compartilhar com vocês arquivos, a gente está chegando num momento no qual vocês, cada pessoa no seu ritmo, no seu momento, mas vocês, provavelmente, vão começar a sentir a necessidade de testar coisas, fuçar, mexer por conta própria. E aí, vocês podem pensar, poxa, eu tenho aqui os dados de um projeto meu, de um TCC, de um PIBIC, de mestrado, de doutorado, de alguma outra coisa qualquer, um trabalho de disciplina, enfim. Vocês podem ter dados na mão e vocês podem estar com vontade de levar os dados para o R para ver se o que vocês aprenderam até agora já serve, já permite vocês fazerem algo de útil. Eu espero que sim, só que isso só pode acontecer se vocês souberem ler dados. Então, chegamos no ponto. Na aula de hoje, vamos aprender a ler dados. Qual é a minha abordagem para essa aula? Dito tudo isso que eu falei aqui. A abordagem dessa aula que eu vou ter com vocês é ler um conjunto de dados ridiculamente pequeno e simples. E eu vou criá-lo durante a aula. Eu vou compartilhar com vocês, mas vocês podem reproduzi-lo digitando no gerenciador de planilhas, se vocês quiserem aí, porque o objetivo aqui é fazer algo tão básico, tão básico, que a chance de errar fica muito pequena e isso ajuda vocês a aprenderem. Mais adiante, eu vou pegar conjuntos de dados de verdade, coisas maiores, com mais detalhes, e vou ensinar vocês a ler. Como vocês já vão ter aprendido a ler o básico, vocês só vão precisar atentar para quê? A um ou outro argumento a mais, por exemplo. Coisas que são bastante simples. Tá bom? Beleza? Então, a gente vai criar um conjunto de dados bem simples para abrir. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar o nosso script. Vou aproveitar aqui o cabeçalho, né? Vamos lá. Cabeçalho, colo, vou alterar já o nome. Como eu já estou com várias coisas aqui, eu vou fechar algumas coisas abertas, né? Todos os scripts que vocês fecharem, que vocês precisarem abrir, se vocês estão trabalhando, isso vai ser essencial na aula de hoje, com um projeto. Então, você tem uma pasta, né? A minha chama Aprendendo R2023, ó. A pasta em si, ela está aqui no meu computador. Vocês podem vir aqui na aba Files, e todos os outros scripts estão aqui. E, a qualquer momento, você clica no script e ele abre. Quando você não quer, é só fechar. Tudo bem? Esse nosso script de hoje é Lendo Arquivos, TXT e CSV. Tá, o que é isso? Deixa eu começar explicando sobre esses formatos. Vamos lá. Normalmente, quando uma pessoa vai criar um conjunto de dados, e muitas vezes, quando ela baixa ou recebe um conjunto de dados, esse conjunto de dados vem em um formato de planilha, de um gerenciador de planilhas. Muitas vezes, a gente fala do Excel, mas, na verdade, existem muitos programas diferentes que geram o mesmo formato que o Excel. Qual é o formato padrão do Excel e que muitos outros gerenciadores de planilha geram? XLS ou XLSX? O meu gerenciador de planilhas aqui não é o Excel, apesar de parecer muito. Esse é o WPS Office. Se eu criar a planilha, clicar no botão de salvar, ele vai me mandar salvar como XLSX, que é o formato mais atual do Microsoft Excel. Tudo bem? Beleza? Eu posso ler esses dados do Excel no R? Sim, eu posso. Lembra, a pergunta está errada, não é eu posso. É como que eu leio? Então, assim, eu posso. Eu devo? Eu vou dizer para vocês que eu acho interessante, por enquanto, evitar. Primeiro, evitar enquanto vocês forem iniciantes. Depois, mais adiante, refletir se é um formato que vocês desejam. O formato XLS e XLSX são formatos proprietários. É um formato que a Microsoft criou e ela é, de certa forma, dona. Não é que outros programas não podem criar. Na verdade, eles podem. Mas eles mantêm esse padrão. Com a medida que o tempo passa, às vezes o padrão é alterado. Tanto que a gente tinha antes, quando você ia salvar, a XLS do Excel 95, XLS do Excel 98. Tinha umas paradas assim. 2003, e depois virou o XLSX, e esses padrões às vezes mudam. Formato CSV e o formato TXT separado por tabulações, são dois formatos que existem há décadas, têm um padrão estabelecido e não mudam. Então, se eu pensar numa certa lógica de que dados científicos devem ser preservados, e se eu pensar isso num cenário amplo, daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, alguém vai pegar um arquivo de dados de um projeto científico e vai tentar abrir um arquivo de dados criado hoje, É de se esperar que esses formatos, que já estão estabelecidos há décadas, continuem funcionando exatamente da mesma maneira. E eu não sei o que vai acontecer com um formato proprietário, como o XLS, XLSX, porque a empresa, ela determina o padrão. Então, pode parecer besteira, mas existe uma universabilidade? Enfim, existe algo de universal e de uso, geral, em formatos que não são proprietários, como esses dois, que são muito interessantes. E eu diria para vocês, então, aprenderem a converter seus dados para esse tipo de formato. Tem mais motivos. O segundo motivo imediato é que o R lê TXT e CSV nativamente. O que eu quero dizer com nativamente? Quer dizer que eu instalei o R e ele já sabe ler. O que eu preciso para um XLS e XLSX? Eu tenho que escolher um pacote, instalar o pacote para o R ser capaz de ler. Isso é ruim? Não! Porque a gente vai aprender o que são pacotes em breve e eles são muito importantes, fazem parte do ecossistema do R. Mas para uma tarefa tão básica quanto ler um arquivo, eu não acho desejável depender de pacote. Dito tudo isso, decida. Você tem autonomia. Num dado momento, eu posso, inclusive, indicar, ó, esse pacote aqui, por exemplo, se você quiser ler isso, e aí você vai por conta própria. Tudo bem? Beleza? Tá bom? Tá. Vamos lá? Eu falei que eu ia criar o arquivo de dados, e aqui eu quero abrir um outro parênteses. Se vocês não têm uma noção clara de como um arquivo desses deve ser criado, do que são unidades amostrais e do que são variáveis, eu convido vocês, e algumas vezes eu convidei, para neste mesmo canal acessar a minha playlist de bioestatística e assistir. É uma playlist curta, básica, na qual eu ensino algumas coisas conceituais, algumas coisas práticas de estatística, e tem aula específica sobre isso. Aí você vai entender certinho do que eu estou falando. Essa aula é sobre R, eu não vou explicar muitos detalhes sobre essas coisas. Ok, ok? Tá bom? O que é o conjunto de dados ridiculamente simples que eu vou criar? Eu vou criar um conjunto de dados que vai ter apenas duas colunas. Os nomes dos meus gatos e o ano de nascimento. Eu tenho três gatos, então pronto. Minha planilha vai ter duas colunas e três linhas. Cada gato é uma unidade amostral. O nome do gato vai ser uma variável categórica. O ano de nascimento vai ser um número. Tá bom? Só isso. Então, a nossa gatinha mais velha é a Lua. Ela é nascida em 2017. Depois dela veio o Kirby, que é nascido em 2019. E depois, finalmente, veio o danado do Menta, que é um gato bem maluco, que nasceu em 2021. Apesar dele ter chegado pra gente já em 2022. Então, ele já tinha aí alguns meses de idade. Mas é isso. Esse é o ano de nascimento dos meus gatos. E eu acabei de criar a planilha. Como que eu levo essa planilha pro R? Bom, eu falei pra vocês que eu quero ensinar dois formatos. Então, eu vou salvar essa planilha em dois formatos. Pro formato TXT, eu faço uma coisa com frequência, que é... No lugar de eu salvar a partir daqui, eu abro o meu bloco de notas. Eu literalmente copio. Colo. Colo. E tá aqui. Se parecer que a formatação tá bagunçada, dependendo dos nomes, aqui não parece, né? Mas em algum conjunto de dados pode parecer. Não se preocupe. O R, ele não precisa ter a formatação certinho. O que ele precisa, e isso automaticamente acontece quando eu colo um conjunto de dados, é que cada coluna esteja separado da outra por uma tabulação. Nesse primeiro conjunto de dados, tem três coisas que eu não estou fazendo, que são simplificações pra fazer esses dados serem muito fáceis de serem livros. Eu não tenho nenhum espaço. Então, eu não coloquei nome dos gatos, por exemplo. Eu coloquei apenas gatos. Eu não tenho nenhum caractere especial ou acento. Eu não tenho tio, acento circunflexo. Eu não tenho C cedilha. Eu tenho só letrinhas normais, sem nenhum caractere especial. Eu não tenho nenhum número decimal. Eu só tenho números inteiros. São os anos de nascimento. Essas coisas complicam? Não é que elas complicam. Mas, sempre que elas existem, eu tenho que prestar atenção nesses detalhes. Nessa primeira aula, eu quero ser simples. Eu quero ser básico. Então, eu criei um conjunto de dados que não tem nada disso e que é muito fácil. Esse conjunto de dados está disponível pra vocês baixarem como material da aula. Eu vou criar uma subpasta naquela nossa pasta do Google Drive pra facilitar. Tudo bem? Então, vai ter uma subpasta com o nome dessa aula. Aí, vão ter todos os arquivos lá. O script, o arquivo txt, o arquivo csv e até o arquivo xlsx eu vou disponibilizar também. Eu vou salvar esse arquivo, só que agora, atenção. Lembra que eu falei? Gente, vocês têm que estar trabalhando com um projeto. O projeto faz com que o RStudio olhe pra uma pasta. A pasta é onde estão os arquivos. Então, esse arquivo eu tenho que salvar nessa pasta. Se eu não salvar nessa pasta, no momento que eu mandar o R ler, ele vai falar que o arquivo não existe. Por quê? Porque ele está olhando pra pasta. Poxa, eu não posso indicar pro R onde está? Posso, mas é muito mais fácil eu salvar dentro da pasta do projeto e é o que a gente vai fazer hoje. Então, eu vou salvar esse arquivo. Vamos lá. No meu aqui é d2.r. Cadê o aprendendo R? Aprendendo R 2023. E aí, eu vou salvar esse arquivo. Eu vou chamar o arquivo de gatos do Marcos. Tudo bem? Está aqui o nome do meu arquivo. Salvei. Posso fechar. Vem aqui no R. Dá uma olhada. Gatos do Marcos está aqui no finalzinho da lista. Beleza? Beleza? Então, eu já vou ler. Outro parênteses. Mais tarde, eu não quero que você faça isso agora. Quando você estiver dominando o R, você pode olhar. Ei! Tem aqui um import. Oh! From text. Cara! Eu vou clicar no arquivo. Eu só vou fazer assim agora. Não faça isso antes de você ter um certo controle e domínio sobre o R. Por quê? Na minha visão, e você pode no final decidir ser diferente, o script tem que ser autossuficiente. Ou seja, um script de análise de dados começa lendo o arquivo de dados. Depois faz a análise. Fechei o script. Preciso fazer a análise de novo ou modificar? Eu vou lá, Ctrl Enter e refaço tudo. Se por acaso eu tenho uma etapa que não está no script, tipo, fui no menu e cliquei, e isso não está escrito no meu script, quando eu for refazer, eu tenho que lembrar que eu tenho que ir no menu. Eu não acho isso prático. Eu prefiro que isso esteja aqui. Tudo bem? Tá certo? Como que eu vou ler esse arquivo de dados? Eu vou criar um nome de objeto. Vou chamar de gatinhos. Porque eu queria um nome bonitinho. E o objeto gatinhos vai ser lido com uma função que é apropriada para ler arquivos TXT, que se chama read.table. Essa daqui, ó. Não confunda com o read.ftable. Read.table. Tá? E a read.table, ela vai precisar de alguns parâmetros. A coisa mais óbvia, mais importante, é que a read.table precisa receber o nome do arquivo. Vocês estão vendo aqui, gatos do Marcos? Agora vem a outra pegadinha. Se você escrever errado o nome do arquivo, ele não vai encontrar. Ó, vou escrever gatos do Márcio. Eu tenho um irmão chamado Márcio. Às vezes as pessoas confundem meu nome com ele. Eu tenho um colega de trabalho chamado Márcio. Às vezes as pessoas confundem o nome. E eu vou escrever errado. Vou dar ctrl enter. Ó, me deu uma baita mensagem de erro. Opa, desculpa. Era o contrário. Tá aqui. E... Ó, final da mensagem de erro. Não existe esse arquivo ou diretório. Ele está dizendo que ele não encontrou. O nome do arquivo é gatos do Marcos. Tá? Só que se eu mandar ele ler assim, ele vai ler, mas ele ainda não está correto. Atenção. Tem que ter a extensão. Então vamos lá. Sempre escreva o nome do arquivo com exatidão, incluindo a extensão. O .txt é parte do nome do arquivo. Só que eu vou dizer para o R mais duas coisas que no read.table, 99% das vezes vocês vão usar. É muito raro você não usar. Essas duas coisas são as seguintes. R. Eu quero que você entenda que esse arquivo tem um cabeçalho. O que é um cabeçalho? Ora, esses nomes, gatos e ano, não são dados, são nomes de colunas. A read.table, ela precisa dessa informação. Então, o próximo arquivo que a gente vai ler, quando a gente salvar em CSV, não precisa. Mas o read.table precisa. Como que eu digo isso? Eu digo header igual a true, igual a verdadeiro. Eu não preciso. Eu poderia escrever true. Eu não preciso. O R entende que um T maiúsculo é true, verdadeiro. Header igual a true. Tem cabeçalho. Então vamos lá. Header igual a true, informa que o arquivo tem cabeçalho. E aí tem um outro argumento que para esses dados vai ser pouco relevante, mas que de uma forma geral a gente precisa deles para a maioria dos dados que a gente analisa, que é o seguinte. Não é 100% das vezes, mas isso é tão frequente que eu prefiro sempre usar o argumento e quando for necessário eu omito. Eu mencionei para vocês que eu estou pensando aqui ano é uma variável quantitativa, é um número, e gatos eu encarei como uma variável categórica. Na verdade, gatos não é bem uma variável categórica porque é só o nome deles e eles não se repetem. Mas de uma forma geral, quando eu tenho dados que envolvem variáveis categóricas, eu vou precisar dizer para o R que string as factors igual a true. Só que esse é um argumento grande, feio, tem letra maiúscula no meio, é muito fácil errar. Então eu nunca vou escrever ele inteiro. Eu começo a escrever string e ele aparece aqui, eu clico ou aperto o tab e ele digita para mim. E eu vou dizer que é igual a true. Se eu não falar isso, quando o R lê uma coisa que não é numérica, ele vai considerar que aquela coisa são apenas caracteres, são apenas textos. Só que muitas vezes no dia a dia do trabalho, e a maioria das vezes, eu quero que ele entenda que aquilo é algo que ele chama de fator, ou seja, variável categórica. Eu quero que ele leia os dados assim e quase sempre, então, eu preciso desse argumento. Define, vamos lá, as colunas. Fator, não numéricas, como variáveis categóricas. Fator. Gente, o R chama uma variável categórica de fator, e ele chama cada classe de nível. Lembra que teve um dado momento, numa dessas aulas passadas de Iris, que a gente usou uma função chamada levels? Níveis. Níveis de um fator. Classes e uma variável categórica. Então, o que eu estou falando para o R? Estou falando R. Crie um objeto chamado gatinhos. Você vai ler uma tabela, você vai ler um arquivo. O arquivo é gatosdomarcus.txt. Eu quero que você preste atenção porque essa tabela tem um cabeçalho. E quando você encontrar uma coluna não numérica, eu quero que você considere isso como um fator, como uma variável categórica. Vamos lá? Ctrl Enter. Olha aqui do lado. Olha que legal. Eu posso chegar aqui e dar um summary. Gatinhos. E olha. Os dados foram lidos. Esse sumário é muito pobre, né? Porque, na verdade, são poucos gatos. Mas ele leu. Tá aí. Beleza? Legal? Gente, eu ia ensinar os dois e no caminho eu decidi não. Sabe por quê? Eu não gosto quando essas aulas ficam longas. Eu prefiro que essas aulas sejam enxutas. Vocês hoje acabaram de aprender a ler um arquivo.txt. Na próxima aula eu repito o procedimento com o arquivo.csv. E aí as duas aulas, elas se complementam. Elas conversam. Elas vão usar o mesmo arquivo de dados. Tudo bem? Mas eu acho que vai ficar um pouquinho mais legal. Isso vai fazer da próxima aula uma aula bem curta. Mas não é problema. Passinhos pequenos. Um degrauzinho de cada vez é a minha filosofia aqui. Então, ó. Eu vou salvar o meu script. Lendo um arquivo txt. Tá bom? E é isso. Gente, pode ser que muitas pessoas aí estejam agora assistindo a aula e pela primeira vez lendo um arquivo de dados no R. Se vocês conseguiram, parabéns. Se aparecer um erro, calma. Não fique em pânico. Tente ler o erro. Tente entender. Qualquer coisa joga no Google. Qualquer coisa pergunta nos comentários ou algo assim. A gente vai em breve ter uma aula sobre erros no R. E aí eu quero ajudar vocês a lidarem com isso. A gente chega lá. Tudo bem? Beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Um enorme abraço e até a próxima aula. Valeu! E aí a gente vai ver o livro. Vouacytocopia. E aí a gente vai ver?